O negócio agora é o seguinte Você subia, descia e na rebola de... Tá bom? Você subia, descia e na rebola de... Você subia, descia, subia, descia e na rebola de... Você subia, descia, subia, descia e na rebola de... Quebra, 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 quebra! Minhas florezes se valençam O que já aconteceu com você? Chaco de velho, seu beijo não, mas como era a luz Acho que briga, tu acho que eu não Eu disse que não vou, nós não vou Meu brinho, eu senti no capa da sua pegada Na hora do amor, você me nominava Fazia de um jeito Atenção agora vem comigo E você subia, descia, subia, descia e na rebola de... Você subia, descia e na rebola de... Você subia, descia e na rebola de... Descia e na rebola de... O que está acontecendo com você Já tô me vendo Se eu tenho uma raça, eu quero a mão A gente fica na casa, eu quero a mão Eu disse que vai embora Nós não vamos Eu tenho sentido falta da sua pegada Na hora do motor Você mandava fazer de um jeito Eu ficava muito alto E você sempre Sofria, sofia, sofia, sofia E na remala, tia, 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 tia Você sofia, sofia, sofia E na remala, tia, tia E na remala, tia, tia, tia Deixa eu sofia, 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 sofia E na remala, tia, 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 tia Deixa eu parar primeiro Subiu, desceu Vamos fazer o ane-ray É pra sair nesse chão Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é mais você O seu amor é como uma soma Seja queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é mais você O seu amor é como uma soma Seja queima de prazer Atenção hoje Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Fica feliz aí Só no chão, só no chão Fui, aê Fula, fula, fbula, vim com você Airê Fula, 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 vim com você Fui, aê Fula, 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 vim com você Airê Agora deixa a chuva e a dor Só o chão De novo é esse de coordemas Algo até a Kirib Auto Vem, 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 vem Grim, martá, cá, cará, cará, cará Chocô Tudo junto vai, prepara pra surdo e joga a lança do chão Aê, um óbvio, eu tô aqui com você Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é aqui no Pará O seu amor é como uma chama acesa, queimativa sem recuo Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é uma vez O seu amor é como uma chama acesa, queimativa sem recuo Eu já farei certeza que não vou te deixar, vou te levar pra onde ir pra qualquer lugar A queimativa sem recuo Ae! 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 Não tem nada, não tem nada não Tá rapaziada, fica com a emoção Esse sonho que eu vou atrás do caminhão E quando ela tá na mão Não tem nada, não tem nada não Eu quero a lotinha das lábios em você 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 E quando ela tá na mão Não tem nada, não tem nada não Tá rapaziada, fica com a emoção Esse sonho que eu vou atrás do caminhão E quando ela tá na mão Quero a lotinha das lábios em você Pra viver, a cinza da galera sabe chorar Eu quero a lotinha das lábios em você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Eu quero uma latinha pra matar o que você Transcrição e Legendas Pedro Negri